Agora a gente foi para a nossa causa, a gente toma cuidado por esses animais, tem um monte de carro, mas eles dão um peso, a gente fez uma corta. Quanta história, hein? Você gosta de contar história, né? Então agora a gente vai desenhar os animais selvagens? Sim. E o que você achou dessa selva aí atrás de você? Está muito bonita. Vamos desenhar? Sim. Então vamos lá, o que você vai começar a desenhar? Um leão. Um leão? Então desenha aí, vamos ver. Você está fazendo a juba do leão agora? Sim. A aula fica demais desse leão, hein? E o nariz. O nariz. Fez duas bolinhas, porque os animais são bolinhas. Ah, o nariz dos animais geralmente são bolinhas? Sim, o nariz são assim. Está fazendo as pernas do leão? As garras. Ah, as garras. Eu vou fazer a calça. Ah, é? Escorro. Agora eu vou fazer as girafas. Uma girafa? Sim. Uau. Acho que vai ficar demais, hein? Sim. Sim. Vamos ver como está ficando essa girafa aí. Nossa, que pescoção que tem essa girafa, hein? Girafa sempre tem um pescoço grande assim? Sim. Hum. 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 Depois que você terminar esse momento, eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Vamos pintar? Eu já estou quase terminando. Hum. Já terminei. Terminou? Vamos pintar agora então? Sim. Só quatro. Assim. O que você vai pintar? Qual você vai começar pintando? Hum. O leão. Igual antes. Hum. Que cor aqui é o leão? Hum. Amarelo? São vários tons de amarelo, né? Eu acho que é. Hum. O leão. 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 Vamos lá, hein? Tá quase terminando aí? Que animal que falta agora? Girafa? Girafa. Tá. Depois falta. Vai. Pinta as pintinhas da girafa. E aí vai o amarelo. Amarelo? Sim. Você quer que eu te ajude a pintar essa girafa aí? Sim. Ah. Eu vou pegar esse amarelo aqui então. E vou pintar o pescoço dela. Posso pintar? Sim. Hum. Ou eu dei sua capaço. Cuidado para não sair nenhum amarelo dessa bolinha. Ah. Não pode sair de dentro dos riscos? Sim. Perfeito. Não pode sair dessa bolinha. Não pode? Nem o espacinho. Pode ir aí. Ah. Então beleza. Então. Que e o um não tem problema. Olha aqui. E aí tá aprovado minha pintura? Sim. Deixa eu pintar aqui. Sim. Entre as pintinhas dela, né? Tem que ter mais aqui. Tem 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 outro amarelo? Esse aqui já tá com a ponta, ó. Bem gasta, hein? Deixa eu ver aqui. Tem mais um. Vamos ver se esse daqui tá melhor. Esse daí tá errado e está quase. Ah. Esse tá meio amarelado. Nossa. Esse tá um amarelo bem mais forte, né? É. Que marca será que é esse daqui, hein? Acho que é uma marca muito boa, hein? Deixa eu repintar aqui onde eu já pintei, ó. Pra ficar mais amarelo ainda. E daí tem alguns espacinhos que é pretinho. Pretinho? E amarelo. Amarelo. Quase assim, quase assim. E aqueles espacinhos assim. Tá bonita essa, hein? Sim. Mas... Eu vou pintar o sol também. É. Gente, todo mundo vai me ajudar. Olha aqui. Quanto. Olha aqui. Olha. Como ficou. Vamos pôr mais maçã aqui então, hein? Aqui, ó. Quase caindo. Uma aqui. Quantas estão aí? Outra aqui. O que você achou dessas maçãs, hein? Mais. Você quer mais umas maçãs? Eu quero muitas. Mais maçãs. Tem algumas que a girafa já comeu, hein? É. Será que a girafa come maçã também? Ela come algumas. Mais maçãs. Mais maçãs. Mais maçãs. Mais maçãs. As outras maçãs estão lá do outro lado. Vamos terminar? O que é aquele... O que é esse bicho aqui? Um gorila. Ah, um gorila. Eu vou tentar achar o lápis preto aqui, hein? Pra pintar ele. É o que basta pra você. Acha pra mim então. Eu... Eu preciso... Dois pra você. Daí fica... Minha coisa minha gorila de verdade. Eu preciso de dois pra você. Entendeu? Entendi. Beleza. Deixa eu usar esse aqui então. Vamos lá, hein? Olha, ela tá do finalzinho. Finalzinho, hein? É. E o que é esse outro? É. Eu vou fazer o olho... Olha! Olha o negócio pequenininho. Você tá pintando o macaquinho pequenininho agora? Sim. Isso aí. Estamos terminando, né? Só falta esse último. Daí mostra aqui como que ficou esse desenho lindo aí. Vamos mostrar pro pessoal? Sim. Deixa eu ver. Vira a folha aqui. Olha aqui. Olha. Que demais esse desenho, hein? Quem gostou do vídeo? Quem gostou do desenho? Deixa o seu like. Compartilha. E se inscreve no canal. E aperta o sininho. Deixa o seu like. Compartilha pra seus amigos. Bom dia. Coro! 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 Legenda Adriana Zanotto